Hoje quero lhe presentear com uma borracha para apagar tudo o que te desagrada, um sabonete para tirar marcas ruins do dia a dia, uma tesoura para cortar tudo o que te impede de crescer, um frasco transparente para conservar os teus sorrisos, um cofre para guardar lembranças construtivas e edificantes, um relógio para mostrar a hora de amar e um filme para recordar os momentos mais felizes da sua vida. Bom fim de ano, Feliz Natal, ótimo ano novo, são os votos do Sintapes. Começou a ser divulgado nesta sexta-feira, 18 de dezembro, as avaliações das condições de banho das praias do Rio Grande do Sul, pela Fundação Estadual do Meio Ambiente, através do projeto Balneabilidade para o Verão 2015-2016. O boletim emitido com parecer é resultado das cinco primeiras coletas que validam a condição de balneabilidade. A partir de agora, a FEPAM passa a informar semanalmente, através do site www.fepam.rs.gov.br, os boletins sobre as condições de banho nos balneares do Estado, que fazem parte da campanha. O primeiro parecer sobre as praias de Tapes emitido ao meio-dia desta sexta-feira indica que a praia do Camping dos Pinheirais, na Pinvest, está imprópria e a praia, localizada próximo ao pontal Tapes Hotel, está própria para banho. A FEPAM em Tapes avalia apenas esses dois pontos e podem ser consideradas apenas as áreas a 100 metros de cada lado das placas indicativas. As outras praias ainda não recebem avaliação do projeto de balneabilidade da FEPAM. Serão monitorados 83 pontos em 43 municípios durante a vigência do projeto, sendo 33 pontos no litoral norte, 19 no litoral médio e 5 no litoral sul, além de outros 26 balneários de rios e lagoas do interior do Estado. O parâmetro utilizado para a classificação da balneabilidade é a presença da bactéria Escheria coli, pertencente ao grupo coliformes termotolerantes, caracterizada por ter origem exclusivamente fecal, estando presente em densidades elevadas nas fezes de seres humanos. As amostras serão coletadas pela Corsan e os resultados enviados à FEPAM, que fará análise e monitoramento dos resultados obtidos. As placas indicativas das condições de balneabilidade de próprias ou impróprias serão instaladas junto aos locais de amostragem. Os pontos monitorados estão distribuídos por região hidrográfica, 57 no litoral, no Guaíba 14 e no Uruguai 12.